Oi gente, tudo bem? Esse vídeo que eu vou gravar é um vídeo que nunca fiz, mas eu quero contar para vocês a experiência de um sonho que eu tive essa noite e ele tem alguma coisa a ver sobre a volta de Jesus. Assim, como nós cristãos sabemos, Jesus está voltando, os sinais estão aí e eu ultimamente tenho tido muitas revelações, muitos sonhos em relação a isso e eu quero compartilhar com vocês porque se é para falar da volta de Jesus, eu estou aqui. Se é para dizer que Jesus está voltando, eu vou gritar, eu vou falar porque eu sei da experiência que eu tenho vivido, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, essa noite eu tive um sonho seguinte, eu estava na porta do meu quarto e eu olhava para o céu, eu via um anjo descendo, eu via as nuvens abrirem e vi um anjo descendo. Na verdade, eu vi um ser celestial descendo dos céus e eu falava, é Jesus, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu olhava para o meu esposo, eu olhava para a minha amiga e eu não vi a gente sumir, desaparecer. Eu falava, o que aconteceu? Porque a Bíblia relata que quando Jesus vier, a gente vai sumir num piscar de olhos, né? E aí, quando esse ser celestial chegava até o nosso encontro, era um anjo mensageiro, não era Jesus. Era um anjo mensageiro e ele vinha e falava assim, olha, eu vim só avisar que Jesus está voltando e que é para vocês prepararem a casa, que é para vocês arrumarem a casa. Eu falava assim, tá bom, então Jesus está vindo, né? E aí, eu ia para a igreja para, tipo, esperar Jesus, eu queria esperar ele lá dentro da igreja e meus filhos já estavam lá. E aí, meu esposo falou assim, amor, vai lá que eu estou tentando de organizar uma coisa aqui no quarto e eu já vou. Me espera lá que eu já estou chegando para a gente ir. E aí, eu ficava aqui dentro da igreja, assim, muito ansiosa, falando, nossa, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí, eu via o anjo entrar na cozinha da minha casa para ver, tipo assim, ele olhava para ver se estava tudo organizado, sabe? Aí, ele entrava no quarto onde a minha amiga mora, entrava no meu quarto, ele estava olhando para ver se estava tudo pronto, estava organizado, entendeu? E aí, eu, quando eu acordei, na hora do almoço, eu compartilhei isso aí com a minha só, ela começou com o meu esposo na hora do almoço. E quando eu contei esse sonho, eu dei o discernimento para eles o seguinte, Jesus está voltando, isso é fato. E ele, mais uma vez, veio nos alertar para a gente deixar a casa preparada. A gente precisa organizar a casa, a gente precisa arrumar a casa. Então, assim, e quando o anjo entrava, né, nos cômodos da minha casa, a gente entendeu que a casa somos nós, né? Nós somos a igreja, eu sou a casa, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Então, assim, tem áreas da minha vida que precisam ser organizadas, entendeu? Que tem algumas áreas que eu preciso trabalhar, preciso de mudar alguma coisa e que Jesus está voltando e que a gente precisa estar preparada, a casa precisa estar organizada, a gente precisa estar pronta, a casa dele precisa estar arrumada, né, para quando ele voltar, poder estar levando a igreja do Senhor. E o que eu quero dizer para você, né, através desse vídeo, que você sabe qual hora da sua vida que você precisa organizar ainda, o que você precisa fazer para poder a casa estar totalmente pronta e preparada para quando o Senhor vier. E é isso que eu queria falar para vocês, né, eu vou testemunhar esse sonho na igreja, eu tenho compartilhado para todo mundo que eu conheço, porque foi muito forte a experiência, foi muito real e, tipo assim, Jesus está voltando, queridos. só eu tenho certeza disso, prepare a casa.